Alguns animais aparentemente não se dão bem, as coisas podem dar muito errado quando se encontram. Mas, é assim que a natureza funciona, os animais lutam pela sobrevivência. E até mesmo o animal mais temido tem um predador. Seja muito bem-vindo, ao canal Mundo Incrível dos Animais. Nesse vídeo você verá umas das batalhas surpreendentes. Veja quando o mangusto ataca cobras. Mas antes, inscreva-se aqui no canal Mundo Incrível dos Animais. Ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. E deixa seu like, pois é muito importante. Agora vamos para o vídeo. O mangusto é um animal pequeno, com um corpo longo e pernas curtas. Mas um excelente caçador, com reflexos inacreditáveis. Os mangustos são encontrados em grande parte do continente africano. Não há como negar que são animais absolutamente destemidos, e com incríveis habilidades e agilidades quando se trata de caça. Sua dieta compõe grande variedade de presas, incluindo insetos, minhocas, caranguejos, roedores, pássaros, lagartos, ovos de pássaros, répteis. Os mangustos são muito famosos por seus ataques em cobras altamente venenosas. Poucos animais têm a ousadia para atacar cobras venenosas. Mas, com os mangustos são diferentes. Eles podem não só atacar, mas até matar cobras mais letais do planeta, incluindo a temida cobra real. Os mangustos são aterrorizantes para as cobras, pois eles desenvolveram uma resistência ao veneno neurotóxico de cobras. E são surpreendentemente velozes e com capacidade de lançar ataques rápidos, e podem esmagar o crânio de uma cobra com uma mordida poderosa e fatal. São dominante e especialistas em caçar cobras, e não são intimidados. É difícil acreditar que esses mamíferos tão pequenos, estão sempre prontos para o ataque a qualquer cobra que cruza seu caminho. E mesmo a mais venenosa pode virar seu jantar. Valeu por assistir esse vídeo. E fique a vontade para deixar sua opinião nos comentários, fica com Deus, veremos nos próximos vídeos.